Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham aproveitado aí o final de semana. Para variar, temos mais um feriado essa semana, então temos quatro dias de aula, um desses dias será a avaliação de vocês, a nossa primeira avaliação. Eu vou ver na próxima matéria para a gente fazer uma videoaula vivo, para a gente testar aí, marcar o horário com vocês certinho, poder ver a carinha de vocês bonitinha, tá bom? Então hoje nós vamos a nossa quarta aula, né? E vamos falar aí sobre gravidez ectópica, sobre desenvolvimento do feto, tá bom? Então vamos lá começar. Gravidez ectópica. Uma aluna minha, lá de outra turma, havia dito que uma cunhada dela tinha tido, né? Gravidez ectópica. Eu acho que muitas de vocês já ouviram falar da gravidez ectópica, mas vamos lá. Se vocês forem ver aí na foto que eu coloquei aí, para ilustrar melhor, tá? Então vamos lá. A gravidez ectópica é uma gravidez anormal que ocorre fora do útero. Então como nós vimos lá em fecundação, né? Vocês assistiram o vídeo, alguns de vocês, eu vou colocar outro vídeo, tá bom? Então vocês vão ver que a gravidez... a gente sabe que a gravidez normal, ela acontece lá, a fecundação no óvulo, e ele vai fazendo anidação, ele vai migrando lá para o útero, e o desenvolvimento total do embrião, do feto, é no útero. Na gravidez ectópica, não. Esse bebê, ele é fecundado lá no óvulo, né? No ovário, só que ele anda e ele acaba ficando preso ali na tuba uterina. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Para o útero. Entretanto, em casos raros, a gravidez ectópica pode ocorrer no ovário, na região do estômago ou no colo do útero. Então, o mais comum foi aquilo que eu disse para vocês. Ocorre a fecundação e ele começa a migrar na anidação, né? Nesse movimento dele, que a gente chama de anidação, lá para as tubas uterinas. E ele não desce para o corpo do útero, ele fica ali nas tubas. Sobrevive? E infelizmente não sobrevive. Não tem espaço para esse bebê se desenvolver ali, né? Os sinais e sintomas. Diz que é precoce. Aminorreia. O que é aminorreia mesmo, gente? Não sei o que é aminorreia. Depois vocês me dizem, tá? O que é aminorreia. Sintomas de gravidez incipiente. No início, o que é? É náusea, vômito, né? Que a mulher sente. Ela sente dor incomodativa do lado afetado. Quer dizer, se o feto, né? O feto, o embrião, ele se locomoveu ali da tuba uterina. Tá do lado direito. Então, ela começa a sentir dor abdominal do lado direito. Ou do lado esquerdo, tá? Do lado afetado. Sinais e sintomas da gravidez tubária. A rótura geralmente ocorre dentro das duas primeiras semanas. Então, quer dizer que isso tudo acontece dentro das duas primeiras semanas de gravidez. Não passa disso, tá? Dor penetrante no abdômen do lado afetado. Irradiando-se para o ombro e nuca. Devido à irrigação do diafragma. Prejudica a irrigação do diafragma, né? Então, começa a ter essas dores. Dor penetrante do lado. Náusea, vômito e desmaios. Massa pélvica palpável. Quer dizer, é como a barriguinha assim que dá para sentir, né? Posterior ao lado, posterior à lateral ao útero. Choque em 40% dos casos. Manifestado por falidez, sonolência e pulso rápido e filiforme. Temperatura normal ou baixa. Febre é importante para diferenciar a gravidez tubária rota da salpinge aguda. Gente, gravidez tubária rota ou salpinge são os lugares do útero todo, né? Que esse embrião vai ficar alocado, tá? O choque seria por perda de sangue, tá? Então, a mulher perde muito sangue. Então, ela pode entrar em choque. Em 40% dos casos, né? Muitas mulheres, tá? O diagnóstico. Como é feito o diagnóstico de uma gravidez ectópica? Pode representar uma emergência cirúrgica justamente por causa das dores, da febre, da perda de sangue, do choque, né? Portanto, o seu diagnóstico precoce é essencial para que a mulher não sofra risco de morte, tá? Na gravidez ectópica não interrompida, a paciente pode não ter sintomas ou ter sintomas mínimos. Alguns exames podem ser realizados para diferenciar a gestação ectópica de outras doenças, tais como ameaça de aborto, gestação normal, infecções das trompas, apendicite, cisto do ovário, torcido, entre outras, tá? Os exames comumente solicitados são testes para confirmar a gravidez, exames de sangue para determinar a perda sanguínea, a presença de infecção e a ecografia pélvica transvaginal. Podem ser necessários outros exames, como a punção do fundo do saco vaginal com agulha grossa para se determinar a presença de sangue dentro da cavidade abdominal e a realização de uma laparoscopia diagnóstica. Então, gente, nos exames, os mais bons são o exame de sangue, a transvaginal, né? E se for pedido uma realização de laparoscopia, né? Vai visualizar ali o útero dessa mulher, tá? Qual é o tratamento? A gravidez ectópica não pode ser mantida até o parto. As células em desenvolvimento devem ser removidas para salvar a vida da mãe. Se a região da gravidez ectópica se romper, será necessário procurar ajuda médica imediatamente. Então, se o neném crescer muito ali nas tubas uterinas, pode romper a tuba uterina, tá? Pode vir a morrer. A ruptura pode causar choque, caracterizando uma situação de emergência. Possíveis tratamentos para o caso de choque. Translução de sangue, líquidos, administrado por via endovenosa, manter a paciente aquecida por oxigênio, manter os membros inferiores elevados. Então, gente, é o choque que eu falei. Qual que é mesmo? Como que é o nome do choque? O choque por perda de sangue? Choque polêmico, né? Perdeu muito sangue, ela pode entrar em choque e pode vir a morte, tá? Então, a transfusão de sangue é imediata. Se ocorrer ruptura, uma cirurgia, laparotomia, será realizada para interromper a perda de sangue. Em alguns casos, talvez seja necessário retirar a tuba uterina, que a gente chama de salpingectomia. Beleza? Então, vamos falar agora, falamos da gravidez, né, e que tópica. Eu vou colocar um vídeo bem bonitinho lá para vocês. E vamos falar, então, de desenvolvimento gestacional, tá? Vamos falar nessa primeira parte de fecundação e inidação. O que é a fecundação? Comecei a explicar lá atrás e vou continuar explicando aqui. É a união do espermatozoide com o óvulo. Então, tá lá a mulher no período fértil, bonitinho, o óvulo desceu, o ovário tá só esperando quem? O espermatozoide, né? O homem é mulher, tem relação sexual. E aí, o espermatozoide percorrer todo aquele caminho até ele achar o óvulo e fecundar. Tá aqui a fotinho, né? É a união do espermatozoide com o óvulo. A fecundação ocorre através da inseminação pelo ato sexual ou não. Pode ter pelo ato sexual, que a gente conhece, né? Somos todos adultos. E também pela fertilização in vitro, né? Pela fertilização artificial. Penetração dos espermatozoides no útero, onde nadam até as trompas. Lembra que eu falei do líquido seminal? Que ele ajuda o espermatozoide a se locomover e chegar lá no óvulo, né? E proteger ele também contra os ácidos que tem ali pelo meio do caminho. Gente, desculpa, mas parece que na hora que eu vou gravar essas pragas, tudo começa a latir, a gritar, aos diacho. Desculpa, tá? Prestem atenção aqui na minha voz. Encontro e penetração do espermatozoide no óvulo. Então, quando ele, aqui na fotinho, né? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, é que ocorre a fecundação, quando ele entra lá, né? Vamos falar da anidação. Depois que houve a fecundação, o espermatozoide entrou no óvulo. Aí ele começa a se desenvolver e tem todo aquele trajeto até o corpo uterino, né? Então, o que é anidação? É o processo de implantação do óvulo, do embrião, na cavidade uterina, no endométrio, né? O que é o endométrio? É a parte interna, né? A camada interna lá do útero. Ocorre de sete a nove dias após a fecundação. Então, teve o ato sexual, a fertilização artificial, aí o espermatozoide entrou no óvulo, aí ele fecundou o óvulo, né? E aí começa a se multiplicar lá as células para se formar o embrião ou os embriões, né? Então, aí começa, sai dali do ovário e o óvulo que foi fecundado, ele começa a caminhar ali pelas tubas uterinas até chegar no corpo do útero, onde ele vai terminar seu desenvolvimento, que a gente vai ver, tá bom? Então, a anidação, o que que é? É o processo de se caminhar, desde que ele foi fecundado o óvulo, ele vai caminhando ali do ovário até as tubas uterinas até ele ficar ali locado, na onde? No corpo do útero, onde o bebê vai se desenvolver, beleza? Desculpa, então, após de sete a nove dias que começa, depois de ser fecundado, que começa esse processo de anidação O que que é anidação? Origem do ovo ou zigoto? É o óvulo fecundado, que feio, né professora? Zigoto, sim, né? Parece até um girino de sapo, né? Mas é isso mesmo, é um zigoto que é chamado O ovo encaminhado pela trompa em direção ao útero através dos movimentos peristálticos e ciliares Como tem um cílios, né? Cílio, igualzinho, espelhinho assim, igualzinho do olho ali Então, com o movimento peristáltico do músculo E os cílios, ele vai empurrando esse óvulo, né? Até chegar onde? Lá no endométrio Aderência do ovo na mucosa uterina Então, ali tem também os cílios, onde eles agarram esse óvulo E deixam esse óvulo ali protegidinho pro desenvolvimento do embrião, do feto Tá bom? Vamos agora, então, falar de quem? Vamos falar do desenvolvimento embrionário Tá aqui, ó, fotinho pra vocês, tá? Então, é um processo de meiose, se não me engano, né? Vocês tiveram biologia, né? É, biologia, tiveram o que? Esqueci Como que é? Microbiologia E microbiologia, vocês viram Miose, mitose e meiose Olha, no caso dos seres humanos A gente, nós somos A reprodução é por meiose Não por mitose, né? Então, vamos lá O desenvolvimento embrionário A fase embrionária se dá aos dois meses de vida intrauterina Então, só é considerado embrião Até os dois meses de vida Depois disso, ele já é um feto Tá bom? Então, a fase embrionária se dá aos dois meses de vida intrauterina A primeira semana Total implantação do ovo Iniciação da formação da placenta Então, lá na primeira semana Tem implantação do ovo Lá no corpo uterino E é onde começa a se desenvolver a placenta, né? Que nós vamos ver o significado de cada parte Desse desenvolvimento lá na frente De cada parte do desenvolvimento A placenta, o líquido amniótico Nós vamos ver mais lá pra frente Mas o que interessa agora é o desenvolvimento embrionário Então, lá na primeira semana Ele faz aquele processo de inidação, né? Percorre ele encaixado lá no endométrio E ali começa a formação da placenta Na segunda semana Inicia-se a circulação do útero placentário E a formação da vesícula amniótica Tudo ali dentro, tá bom? Tudo ali dentro desse embrião, tá? Dá pra ver aqui na fotinha aqui na frente Aqui em cima, perdão Terceira semana A origem do tubo renal E formação dos vasos sanguíneos Então, lá na terceira semana Ele já começa o tubo renal Olha só O tubo renal Quer dizer, o canalzinho Pra formar lá os rins E os vasos sanguíneos Começam já a se desenvolver Nesse embrião Entre a quarta e a sétima semana A formação da parte cefálica Aqui, ó Que começa a aparecer, né? Caudal e lateral direita e esquerda Onde dão origem em ventral o corpo Então, começa a aparecer Daqui Desce Vai até A região sacral E depois Vai se estender Pra onde? Pros membros Superiores e inferiores, né? Vocês já tiveram anatomia Então, vocês sabem do que eu tô falando Formação definida do sim Separação dos dedos E diferenciação das vias genitais Masculinas e femininas Também ocorre Entre a quarta e a sétima semana Aqui tá uma fotinho, né? Desde quando é o início da fecundação Até todos os estágios, né? Desculpa O desenvolvimento fetal Agora, né? Então, tem a fotinha em cima Desde quando ele é o embrião Aí, na oitava, décima semana Até a quadragésima semana Ele já é tido como um feto Tá bom? Da oitava semana Após os dois meses Quando o embrião toma A aparência humana E se promove E se promove A manutenção dos órgãos e tecidos Inicia-se o período fetal Principais características No período fetal A oitava semana Todas as estruturas Interna e externa Começa a desenvolver O coração pulsa A gente escuta mesmo Mas lá no dois meses Um mês A gente já escuta O coraçãozinho, né? A gente já vê O coraçãozinho Dali batendo Parece um ratinho Tch, tch, tch Tch 144 batimentos por minuto Em média, né? É promove a manutenção Dos órgãos e tecidos Inicia-se o período fetal Tá? Aí na oitava semana O coração pulsa Os pés e as mãos Estão se formando E os olhos estão abertos Gente, mas é feio, né? Fala aí pra mim É horroroso Parece até um monstrinho, né? Tem um cabeção Um zóio desse tamanho Parece até um fidi de vespa Mas é assim mesmo, né? Todos nós Qual o peso deles? Cinco gramas Olha só Nem sei Eu acho que esse mouse aqui Deve pesar cinco gramas Eu acho Não tenho certeza, né? Cinco gramas E trinta centímetros Mais ou menos assim Trinta centímetros Assim Na décima segunda semana O sexo é visível A gente sabe Lá no terceiro mês de gravidez A gente já pode ver Às vezes aparece Às vezes não consegue aparecer Porque ele tá com a perninha cruzada Não quer mostrar Está com vergonha, né? De mostrar os seus órgãos genitais É Sexo visivelmente determinado Aparece os reflexos de deglutição e sucção Normalmente tá lá Chupando o dedo, né? A gente vê bastante Os rins produzem urina Os rins produzem urina O peso dele é entre 45 gramas É de 45 gramas E ele tem 8 centímetros de comprimento Na 24ª semana Início de depósito de gordura Sobre a pele O feto já adquire movimentos respiratórios Bem desenvolvidos E presença de surfactante Através da aspiração do líquido amniótico Gente, surfactante É o que a gente tem lá no pulmão Que não deixa o pulmão colabar Tá? Ele colar lá nas paredes do tórax Então o bebê já apresenta esse surfactante O peso dele Lá na 24ª semana É de mais ou menos 800 gramas E ele já tem 34 centímetros O 8 centímetros que produz Deve ser o 8 centímetros do rim Tá lá na 12ª semana Na 32ª semana A pele é rosada e lisa As unhas alcançam a extremidade dos dedos Já começa a aparecer as unhas A sucção e deglutição Podem ser coordenadas pelo feto Ele pesa em média 1.600 gramas E ele já tem 42 centímetros Entre a 38ª e a 40ª semana O corpo é roliço Quer dizer, ele já tá gordinho ali A pele clara e rosada O tórax é proeminente Quer dizer, se vocês forem ver O tórax do bebê é mais saltadinho mesmo Você vê até o processo chifoide dele Você vai reparar quando o neném nasce Grandes lábios cobrindo os pequenos lábios Nas meninas E bolsa escrotal cheia Com muitas rugas Os meninos O peso dele é de mais ou menos 29 gramas 29 gramas Quase 30 quilos Tá doido 3 quilos Perdão 3 quilos E ele tem em média 49 centímetros Aí as mãezinhas de plantão Vão deixar lá nos comentários pra mim O meu João nasceu com 51 centímetros Ele nasceu da 40ª semana Ele nasceu de 41 centímetros E pesando 3 quilos 998 gramas Saiu do hospital com 3 quilos e 400 Porque eles perdem peso Mesmo porque eles estão cheios de líquido Aí as mãezinhas Minhas queridas Deixa os comentários lá no link Lá embaixo Pra eu saber qual que foi Quantos quilos Quantos centímetros Nasceram esses bebês Aí dos nossos corações Tá? Então por hoje é isso Amanhã tem mais Tá? Eu vou ver se eu vou gravar a aula E vou gravar aí uma Uma Vou ver se dá pra eu gravar uma Revisão pra vocês também Eu coloco a aula Depois eu coloco a revisão Porque a aula A aula final lá Não vai ser tão Acho que a segunda prova Não vai ter tanto conteúdo Só essa primeira mesmo Tá, gente? Então não sei se essa primeira Vai dar pra fazer a revisão Mas eu vou ver se a outra Eu consigo dar uma revisão Pra vocês Tá bom? Depois eu vou deixar lá os slides Pra vocês estudarem Pra nossa avaliação Que vai ser Quarta-feira Quarta-feira já Tá bom? Vou jogar os slides Vou ver se eu jogo os slides Ainda hoje Pra vocês ir estudando Tá bom? Mil beijos Até amanhã Tchau